Esse é o Encapsule e nós vamos falar sobre o resultado das primárias da Carolina do Sul que aconteceram ontem à noite, ontem dia 24 de fevereiro à noite. Vocês sabem, as primárias da Carolina do Sul eram importantes porque a Nick Haley, que é a única que está competindo ainda contra o Trump, o Estado é dela. Ela foi governadora da Carolina do Sul durante muito tempo. Só que não teve jeito, meu amigo, o Trump ganhou e ganhou com folga. 20 pontos de diferença. Vamos entender o que está acontecendo e quais são os próximos passos a partir daqui. Essa notícia foi sugerida por Lepirata e Libertário, Christian e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Na verdade, a principal notícia que a gente tem de ontem da primária da Carolina do Sul não foi propriamente que o Trump venceu, porque estava projetado já dele vencer e mais ou menos por essa margem mesmo, de 20 pontos percentuais. As pesquisas, as últimas pesquisas, davam 23 pontos percentuais. 20 pontos percentuais é uma vitória maiúscula, não teve nenhum questionamento. Trump tratorou completamente a Carolina do Sul. E, de novo, esse era o estado em que a Nikki Haley esperava o maior apoio. Ela é muito popular na Carolina do Sul, já foi governadora de lá, ela tem muitos apoiadores ali na região. Então, se nem no estado que ela mais tem chance de ganhar do Trump, ela não ganhou, o que resta para ela nessa corrida eleitoral? Nada. Em tese, ela vai perder. O Trump vai ganhar as primárias republicanas, ninguém tem dúvida disso. Agora, o resultado foi esse daqui. Ela disse que não vai desistir dessa luta, não vai abrir mão, vai continuar concorrendo. Ou seja, essa era a grande dúvida que havia no final. Muita gente estava dizendo que a Nikki Haley iria competir até a Carolina do Sul, esperando que na Carolina do Sul ela pudesse ganhar do Trump, e aí mostrar, talvez, fazer uma virada e coisa e tal. Mas o fato é que já está mais do que claro que os republicanos querem o Trump novamente. Então, o Trump vai ser o candidato republicano novamente. Mas então, a Nikki Haley, por que ela continua concorrendo? Lembra? Para um candidato fazer a primária, isso é caro, eles gastam dinheiro, eles precisam de dinheiro para manter os comitês de campanha, para irem nas outras primárias e coisa e tal, cálcasos. E daqui para frente, a previsão para a Nikki Haley é só cada vez mais derrota. Ou seja, a menor derrota que ela teve até aqui foi de 20 pontos percentuais. É daí para mais. E vai ser assim até o final dessa caminhada das primárias republicanas. Por que a Nikki Haley não desiste e não poupa dinheiro? Então, é aquela estratégia que eu já mencionei para vocês, de que ela está aguardando que alguma coisa aconteça. As primárias republicanas estão seguindo normalmente. O Trump é pré-candidato, está concorrendo. Deve ganhar, porque ele vai ganhar as primárias a essa altura, já está mais do que claro. O que a Nikki Haley está contando? Que alguma coisa aconteça. Sei lá, o Trump seja preso, ele desista, algum juiz impeça ele de concorrer. Enfim, ela está esperando essa coisa, essa outra alternativa, que ninguém sabe se vai acontecer, mas que vamos combinar é uma alternativa. A gente está vivendo num mundo em que alguns países consideram que a direita não é uma coisa viável. Não pode ter direita. Tem que ter a concorrência sem a direita. Ou seja, quem diria que é a Venezuela e a Nicarágua que dariam o caminho para o resto do mundo? O Maduro já fala isso há um tempo. A direita não pode concorrer. É só os amiguinhos dele que podem concorrer na eleição. Se não é da direita, não pode. Se não é da esquerda, não pode concorrer na eleição da Venezuela. Se não é apoiado pelo Maduro, não pode concorrer. Quem diria que o Putin iria ganhar a macrovisão sobre democracia? Que a democracia é uma merda mesmo, é fragilizada, e no final das contas é tudo um teatro. E que se não ganha quem os poderosos querem, então essa pessoa não pode concorrer. Eu quero acreditar que os Estados Unidos não vão cair nessa armadilha. Essa armadilha caiu a Venezuela, caiu a Rússia, caiu a Nicarágua, caiu o Brasil, não o STF. Nesse momento também está proibindo de concorrer em 2026 a principal oposição mais à direita ao Lula. Alegam um monte de coisa sem absolutamente nenhuma prova. Condenaram o cara à inelegibilidade com base em bolotas, em nada. Que é reunião de embaixadores e não sei o que lá. Absolutamente nada. E é típico de ditaduras esquerdistas mesmo. Nós estamos vivendo uma degradação da democracia muito grande aqui no Brasil. Mas a verdade é essa. Se até a democracia americana degradar a esse nível, o que resta pro resto das democracias do mundo? Ou seja, é caminho pra baixo mesmo. Falhou o experimento. O Putin quem estava certo, quem diria. O que importa só é quem está no poder e democracia é só uma fantasia. Enfim, vamos torcer pra isso não acontecer. Vamos torcer pro Trump ser o candidato republicano lá nos Estados Unidos. Queridos, vocês sabem, eu discordo profundamente do Trump em alguns temas, principalmente no que tange ao financiamento da Ucrânia. A ponto de eu achar que ele não vai de fato prometer ou cumprir o que ele tem prometido de cortar financiamento da Ucrânia. Não acho que ele vai fazer isso. No final das contas, ele vai acabar chegando num outro acordo nessa história. Mas a gente não pode descartar a possibilidade dele sim cortar o financiamento da Ucrânia. Isso vai ser muito ruim, né? O que eu espero que o Biden faça agora? O Biden tem esse poder de liberar armas pra Ucrânia nesse ano. Pra Ucrânia já dar uma boa adiantada na expulsão da Rússia do território dela. Se o Biden liberar o financiamento, tem muita chance mesmo disso acontecer. E aí, quando chegar a eleição do Trump, já vai ser uma coisa mais ou menos irrelevante no final das contas, né? Enfim, é isso daí. Eu espero, sinceramente, que esse plano da Nicky Halley não funcione. Não porque eu não goste dela. Acho que ela é o melhor candidato do que o Trump. Mas porque se for ela o candidato, vai ser, tá mais do que claro, que é um candidato que não é o que querem os republicanos lá nos Estados Unidos. Tá mais do que claro que os republicanos querem de novo Trump vs Biden. É isso que a gente deve ter em novembro desse ano. 5 de novembro desse ano é a eleição americana. É a votação em si. E pelas pesquisas que estão saindo agora, o Trump deve ganhar, tá? Entre agora e o final do ano ainda tem muita coisa pra acontecer, né? Pode mudar muita coisa ainda. Mas a vitória do Trump, neste momento, está maiúscula e tá crescendo. E entre os republicanos não tem nenhum questionamento, né? Então, a estratégia da Nicky Halley, a gente já sabe qual que é. É esperar acontecer alguma coisa. Eu espero que não aconteça. Mas vamos ver o que vai acontecer entre aqui e o final do ano. Será que o Trump vai ser proibido de se candidatar? Vai proibido de concorrer? Enfim, vamos ver o que acontece, né? A vitória tá aqui, o resultado final foi esse daqui. Foi 60% pro Trump, 40% para a Nicky Halley, ou seja, eu tô arredondando, né? 59,8% pro Trump, 39,5% pra Nicky Halley, ou seja, uma diferença de 20 pontos percentuais. É uma diferença muito grande no estado dela. Mas realmente é a menor diferença que ela teve. A menor diferença que ela teve foi 20%. O que isso diz pra você? Que não tem salvação. É o Trump que os republicanos querem, né? E a única possibilidade, o único motivo pelo qual ela continua concorrendo é que, né, será que vai ter algum juiz que vai realmente tirar o Trump da jogada? Espero que não. Mas é essa a expectativa da Nicky Halley. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Aqui E aí E aí